A tenis da Bia Adad Maia venceu esta manhã a argentina Paula Ormaetchea por 2 sets a 1 e avançou no qualifying do torneio de Wimbledon na Inglaterra. As parciais foram de 6 sets, 6 4 e 6 2. Foram 2 horas e 22 minutos de partida. Número 121 do mundo, Bia precisa de mais dois triunfos para se classificar para a chave principal do mais tradicional torneio do Grand Slam de tênis. O próximo desafio já é amanhã, contra a alemã Ana Zaya. As boas notícias para o tênis brasileiro em Wimbledon começaram ontem, quando a dupla Thiago Monteiro e Rogério Dutra Silva venceram a primeira no qualifying. Amanhã, Thiago terá pela frente o norte-americano Christopher Eubanks, enquanto Rogério enfrentará o francês Grigore Barret. Liga Nacional de Futsal. A vitória da Sueva e a derrota do Atlântico neste final de semana igualou os dois clubes gaúchos na tabela da competição com 13 pontos. Jogando em casa, a equipe de Venâncio Aires aplicou 5 a 2 no Joaçaba e se manteve em nono lugar. A Sueva volta às quadras na próxima sexta para enfrentar o Lanterna São José, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. No domingo, o Atlântico visitou o Campo Mourão, no Paraná, e levou 2 a 1. O time de Erechim volta a se apresentar no próximo sábado, diante do Joaçaba. No domingo, foi disputada a segunda edição da Volta Ciclística de Triunfo. A competição reuniu ciclistas de todo o estado e também foi um exemplo de esforço e superação. Essa prova aqui de triunfo é uma das provas mais bonitas do circuito gaúcho. Tem uma paisagem muito legal, além do ciclista estar competindo contra os seus limites, ele está desfrutando uma paisagem maravilhosa que nem a nossa. Para mim, é um percurso que eu estou acostumado a fazer, já tenho ele inserido na minha rotina de treinos. A gente teve poucos atletas na minha categoria, em virtude do campeonato gaúcho-tecino no final de semana, um amigo está lesionado, mas a gente está aí. Estão abertas as inscrições para o Circuito Classificatório da Copa Brasil de Xadrez Escolar. O objetivo é incentivar o desenvolvimento da modalidade nas escolas. As partidas serão disputadas na categoria sub-8 até o sub-18, no masculino e no feminino. A ONG Embrião incentiva a prática também para deficientes visuais que participam do circuito. A próxima etapa acontece no sábado, dia 29, no Clube de Xadrez Brigadeiro Antônio Sampaio, em Alvorada. Os classificados vão participar da etapa final, em novembro, na cidade de São Gabriel.